Caralho, Burila Azevedo! Coloca o 5! Esse lançamento aí tá vindo a mais 200 por hora! Não é brincadeira, hein? O novo chegou pra mandar O sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão requebrar O novo chegou pra mandar O sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão requebrar Quebra, 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 quebra Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai O novinha ela senta O sadal ela pede mais Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai O sadal ela senta O novo ela pede mais Vai, vai O novo chegou pra mandar O sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão requebrar O novo chegou pra mandar O sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão requebrar Quebra, senta, que cabai 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 Ela senta pro novo e o sadal é perto Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai Ela senta pro sadal E o novo impede mais O novo impede mais Vai, vai O novo chegou pra mandar O sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão receber O novo chegou pra mandar O sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão receber Quebra, senta, Kika vai Quebra, senta, Kika vai Ela senta pro novo e o sábado é perto Quebra, senta, Kika vai Ela senta pro sábado e o novo impede mais O novo impede mais Tamo junto Acesse já E tu vai ver Murila Zévesa Fonte do funk SP Murila Zévesa Fonte do funk SP Tamo junto Original Original E tu vai ver Fonte do funk SP Fonte do funk SP E tu vai ver Fonte do funk SP Música E tu vai ver E tu vai ver